Cara, você sabe que eu não sou muito bom com essa coisa de datas importantes, né? Eu realmente sempre acabo me esquecendo desses dias. Dia das mães, dia dos pais, aniversário de parente, eu esqueço de tudo. O único que eu realmente me lembro, e olha que eu já esqueci, é o meu aniversário. Mas sério, eu acho que eu tô ficando maluco, eu tô no meu limite. Ontem eu passei a pior vergonha de todas. Tava completando um ano de namoro com a Laura e ela apareceu lá em casa. Você já imagina, né? Eu esqueci completamente. Ela apareceu lá com um tênis de corrida muito legal que eu queria, um fone bluetooth. Mas eu tinha que falar a verdade pra ela. Então eu falei que sim, eu tinha esquecido o nosso aniversário de um ano de namoro. Mas que na verdade eu tava fazendo muitos trabalhos na faculdade e eu não tava com muito tempo pra pensar na gente. Mas pra que que eu vou falar isso? A Laura é muito dramática, ela começou a chorar, chorar e chorar e nunca tinha visto ela ficar assim. Então eu olhei pra ela e falei, relaxa amor, relaxa. Pensar que aquilo que os olhos não veem o coração não sente. Mas acho que eu não devia ter falado isso. Pra que que eu fui falar isso? Ela terminou comigo. E eu levou o fone e o tênis.